Gisele passou por várias intervenções estéticas com o médico Wesley Murakami. Eu fiz a têmpora, fiz mandíbula, queixo, fiz boca também e por último agora eu fiz os fios de ouro, de sustentação. A empresária mostrou fotos antes e logo depois dos procedimentos e considera normal o inchaço no rosto. Você gostou do resultado? Adorei. Antigamente eu ficava muito frustrada, porque na adolescência eu tive muito problema com acne. Então eu tinha essas depressões aqui em mim, era fundo. Então assim, eu fui vendo as divulgações de blogueiras, de pessoas, comecei a seguir os trabalhos dele, perguntei às clientes, às pacientes dele. Foram bem informadas, fui muito bem informada. E aí eu procurei ele para fazer os procedimentos. A Aline sofreu um acidente e passou por várias cirurgias reparadoras com o médico, a última no nariz, na semana passada. Eu precisei, procurei ele, comecei o meu tratamento lá em Brasília, fiz o rosto todo, estou satisfeita. Não tenho nada a reclamar, eu tenho só gratidão. Wesley foi denunciado no Conselho de Medicina e na Polícia por procedimentos mal sucedidos e com sequelas graves aos pacientes em Goiânia e Brasília. As denúncias são infundadas, até mesmo porque os procedimentos que foram mostrados na imagem da TV e nas mídias são procedimentos incompletos. Aqueles inchaços, eles são naturais da aplicação do próprio produto utilizado. Os procedimentos seguintes que o paciente deve adotar seguindo a orientação médica é que são as massagens, as modelações e no decorrer de alguns dias ou meses, em torno de um mês até quatro, cinco meses, o inchaço desaparece e o rosto é modelado, atingindo o resultado final buscado pelo próprio paciente. Wesley Murakami já foi investigado e punido pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás depois de denúncia de uma paciente. E o Cremego informou que ele não tem registro de especialista. Não poderia, portanto, se apresentar como cirurgião. O advogado do médico diz que ele atua há 15 anos na profissão, dentro de padrões técnicos e éticos. Ele tem toda a experiência para essa aplicação, porque o procedimento que foi adotado pelo Dr. Wesley não é de cirurgia plástica, é sim de bioplastia. Isso não exige especialidade? Não, senhor. Basta ser médico? Basta ser médico. Aliás, é uma exigência mínima, tanto que o Cremego, em momento algum, puniu ele por estar exercendo ou praticando a bioplastia.